Zuito, nosso capitão, cantando pra vocês mais uma vez Ai, uns três reis, quando souber Ai, oi, que a mim, eu nasci bem 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 Ficarão de sentinela Ai, oi, que a mim, eu nasci bem Oi, que a mim, eu nasci bem Eu, que a mim, eu nasci bem Eu, que a mim, eu nasci bem Eu, que a mim, eu nasci bem Vir a estrela no oriente Ai, eu, que a mim, eu nasci bem Eu, que a mim, eu nasci bem Ai, oi, que a mim, eu nasci bem Ai, oi, que a mim, eu nasci bem Eu, que a mim, eu nasci bem Ai, oi, 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 que a mim, eu nasci bem Ai, viajaram pra Belém Ai, viajaram sem parar Ai, viajaram sem parar Ai, viajaram pra Belém Ai, viajaram sem parar Ai, viajaram sem parar Ai, viajaram sem parar A viajaram pra Belém Ai, viajaram em Jerusalém Amém, pastor, oi em Jérôs, amém, pastor. Fui na viagem pra Belém, oi em Jérôs, amém, pastor. Fui na viagem pra Belém, pastor, oi em Jérôs, amém, pastor. Amém, pastor, oi em Jérôs, amém, pastor. Amém. 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 Amém.